Eu vou criar uma realidade pra eu poder continuar falando de Wanda! Ai meu Deus do céu! Eu quero continuar falando de Wanda! Só na Lodin Amigo telespectador, aqui quem fala é o seu repórter Lodin, testemunha ocular da história. E agora, as principais notícias do dia. Começando com o trânsito. Segundo informou o DNER, são ruins de um modo geral as condições de tráfego nas principais estradas do país. E a população está presa na cidade de WandaVision. Nossos companheiros trazem as informações direto do trânsito. Bom, o carro da nossa amiga tá quebrado aqui no meio da estrada. Você pode falar pra gente o que aconteceu? Putz, bicho, a minha caranga aqui enguiçou. Não sei o que tá acontecendo, parou tudo aqui atrás. Quero voltar pra casa, não consigo. É complicado. Vale lembrar que estamos todos nós presos aqui em WandaVision e a rua Multiverso segue interditada. E ninguém ainda sabe o motivo, não é, Fábio? Fábio! Fala, galera! Tudo certinho? Vamos passar vários clipes muito legais pra vocês agora. E vamos começar com as meninas do Vamos Falar de Wanda, que venceram o Loading Music Awards, que é o prêmio da Loading para os melhores clipes de música. Elas venceram a categoria pop com Quero Minha Realidade de Volta, que você confere agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, para, vai, pera aí, pausa aí, pausa, volta, aí, aí, pausa, 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 ó, aqui, você sabe o visão, né, visão, robozão, todo pá, chupaca no radiofly, aqui, olha, você sabe o visão, robozão, agora ele vai ser um papito de família, então ele vai ser um papito de família, vai ter que fazer um balanço, ficar ali junto com a esposa dele, aí ele vai fazer o balanço, porque ele ainda é o robozão, só que olha a Marvel aqui, ó, olha a Marvel aqui, esqueceu de pintar o braço do visão, esqueceu de pintar o braço do visão, Marvel, esqueceu, não pode? Vem cá, vamos fazer o balanço do visão, eu vou ser o visão, você vai ser o vizinho, Fê, vem cá, vem cá. Fábio, pelo amor de Deus, eu não aguento mais usar boné, não tem nada a ver comigo isso. Amigo, aceita, é o seguinte, acabou a banda vision, vamos voltar pra nossa realidade, não dá mais, a gente não aguenta mais. Não! Diretor! E aí, gente, tá no ar o Acesso Multiverso? E, guria, tem muito videoclipe pra gente ver hoje. Mas de quais bandas? A da banda Fresno e também a banda Restart, lançaram dois videoclipes muito bons. Os meninos não param, bora assistir agora. Peraí, mas eu não tô fazendo isso. Quem que bagunçou tudo aqui? Foi o Pipo e mais ninguém. Quem que bagunçou tudo aqui? Foi o Pipo e mais ninguém. Quem é o Pipo e mais ninguém alle aborçou o ar. Tchau.